Japi, quero me dirigir a vocês para dizer da bela notícia que a governadora Fátima nos deu. RN 092, do entroncamento da BR-226 até Japi, Pedro Paulo, finalmente valeu a luta. A governadora anunciou, vai ser recapeada. Olha aí, não é tapa-buraco não, viu? É recapeamento, restauração total da rodovia. Feliz Pedro Paulo, estou muito feliz deputado. Gostaria de dizer ao povo de Japi a nossa gratidão transmitida para o senhor deputado. De termos confiado, ter votado no senhor mais uma vez, ter votado e reelegido a nossa governadora Fátima. Graças a Deus, graças ao empenho também da presidência da Câmara, graças ao empenho da nossa prefeita Simone, seu esposo ex-prefeito Tassísio, que estamos conseguindo essa grandiosa obra para o nosso município, que com certeza, deputado, ficará, será um marco da reação de Fátima no nosso município. Muito obrigado. É isso, né, presidente Zombo? Feliz com a notícia, né? Com certeza, quero também agradecer o convite do vereador Pedro Paulo, a recepção do nosso deputado Francisco, e mais essa conquista. Quem ganha com isso é o povo do Rio Grande do Norte e o empenho do deputado fazendo a diferença para trazer melhorias para o nosso município. Muito obrigado, deputado. É isso, um abraço ao povo de Japi e minha gratidão ao querido povo aí do município de Japi.